Salve, salve galera, aqui é o House, e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Top Crafts Bora chocar, ou seria bora nadar galera? Bom, não sei, o que eu sei é, a Pupu tá online, certo? Então bora lá conversar com ele, pra ver qual é a missão que o Apu vai dar pra gente, mano A gente tá full equipado, mano, você tá maluco Então a missão que ele der, independente de qual for, a gente tá preparado Bora lá, vamos lá conversar com o Apu e ver o que ele tem pra nós É, Apu, opa, alô, tá aí, cara, tem alguém em casa Pode entrar, House Olha aqui que me recepciona aqui, uma vaca vermelha, sai daqui Uau, só não repara a bagunça não, tá? Caraca, o que que eles tão fazendo contigo, velho? Nossa, caraca, velho, mano Apuzinho, trouxe duas cabeças novas pra você, você viu? Mano, eu vi, velho, do nada uma cabeça de baiacu e uma de golfinha aqui Eu consegui essa aqui de agora há pouco, ó, House, ali em cima, ó Ah, de chucar, olha que da hora, velho Que da hora, cara Obrigado, House, vai ficar maneirassa Minha coleção tá ficando top, né, moleque? Negócio é o seguinte, essas cabeças aqui foi legal e tal Tirando a do golfinho que me doeu a alma ter conseguido É... não é muito difícil, tá ligado? Eu quero que você, que nem a gente fez lá no Stonks, eu quero que o senhor me passe um desafio, cara Hum, desafio Cara, você me deu... eu tenho uma parada que eu quero muito, House, mas eu quero muito de verdade Se tu conseguir essa parada pra mim, aí eu posso pagar muito bem por ela, né? Aí sim, estamos falando da nossa língua, né? A geota conhece a geota Ó, é, então, você tá ligado aqui, House, que tipo assim, essas cabeças dos mobs a gente consegue dropar naturalmente com a espada de looting Porém, tem três cabeças que a gente não consegue dropar com looting Você sabe quais são? Nossa, não Creeper, zumbi e esqueleto Só que tem como conseguir essas cabeças com Creeper Charge Ó, e pra mim chegar a esse resultado, House, eu quero, eu preciso obrigatoriamente de um tridente Ó, se tu conseguir o tridente pra mim, House, eu posso pagar muito bem, velho Tá, e como é que eu vou conseguir isso? É só caçando o zumbi na água, é isso? Então, o afogado, ele tem chance de spawnar com o tridente, aí você mata ele e tem chance de dropar Mas eu te digo assim, ó, é uma missão difícil, mano, te desejo muito boa sorte, na real Ah, apositos, missão dada, missão cumprida, considere-se encomendado tridente Beleza, show demais, velho Eu quero nem saber o que você vai me pagar, eu sei que o pagamento vai ser bom, o pagamento vai ser gordo, então eu só vou atrás da minha missão, velho Beleza, mano, beleza Falou, apositos Valeu, House Cara, eu tenho um telefone de uma diarista, se precisar, viu? Beleza, depois eu paro com você, antes eu preciso me vingar de um certo alguém Eu não queria ser esse alguém, valeu, apositos Valeu Bom, galera, vocês viram aí a missão que o Apu passou pra nós, ele quer um tridente, cara Tridente, mano, eu nunca peguei um tridente, cara, não sei nem onde que pega isso, velho Eu sou House, velho Ele quer o meu reverso? Calma aí É, não entendi, mano, do Apu, mano Não, na verdade não, galera, na verdade é só uma brincadeira, ele quer um tridente, mano, não sei pra quê, não sei por quê Quer dizer, até sei, né? Ele quer as cabeças daqueles bichos mais difíceis que tem, ó Lá está, ó, tramando, o que será que a Puzinho está tramando? O que será que ele está tramando com o Brunico Tox? Hum, sabe que ele é o prefeito, né? Olha lá, ó, ó, ele é o prefeito, né, ó Olha lá, olha lá, olha lá E voltou pro seu laboratório Dexter Caraca Cuidado com o Apu, hein, galera Eu quero ser amigo do Apu pra sempre, velho Porque senão ele some com essa casa, ó Mano, vamos lá, vamos ver o que a gente acha Eu sei que está nascendo, deixa eu colocar armadura, né Eu queria que o Pedro que você entrasse aqui pra me pegar um presente que ele tem pra mim Vamos ver se ele entra até o final do vídeo Mas eu sei que aqui está nascendo uns caras aqui pra trás, aqui, ó Vamos ver se a gente consegue achar alguns aqui Principalmente de noite, né, cara? Vamos ver Aqui é a nossa farm aqui, mano Sempre nasce um Nosso capacete, galera Aquafinity e Respiration Olha o tempo que a gente pode passar debaixo d'água agora, cara Olha que maravilha, velho Olha isso, mano Nossa Tinha que ter feito isso antes de construir essa belezura aqui, né Porque falar pra você, cara Quanto de vezes que eu morri, velho Mas eu vou tentar pegar na mão Vamos tentar brigar aqui com os dois, três afogados com o tridente Pra ver se nós conseguimos Se a gente conseguir, beleza Se não conseguir, aí eu vou fazer a farm A farm do Delete é zumbi convertido Não dropa Olha isso aí, cara Que da hora, velho Caraca, velho Os caras são outro nível, velho Não dá, não, velho O que o Runard House está fazendo aqui, mano? Olha isso Os caras são loucão, cara Os caras conseguem fazer dirt ficar bonito, cara Aí, rapaziada Achamos aqui Um vilarejo com trocentos zumbi doido Olha isso aí Meu Deus E não tem nenhum com tridente Ah, mano Esses caras estão de sacanagem comigo, mano Não tem nenhum com tridente Nenhum Tem um mapa Um mapa do tesouro E aqui tem o quê? Outro mapa do tesouro Só isso que a gente tem aqui Olha isso Mano, não tem um Miseravim com tridente, cara Pior que nem adianta matar esses caras Porque não spawna mais, né? Só spawna uma vez Vamos matar geral esses caras Mas Não vai ficar pra contar a história não O cara tá segurando uma vara, mano O cara quer pescar dentro do mar, mano Tu tá maluco? Meu Deus O item que o Apu pediu Realmente é um dos mais difíceis, cara Nossa, mano Agora entendi Por que ele pediu esse item Ah, os depois Correm na sua loja E vê o que o Apu tá cobrando Vai lá falar Pegaram 60 blocos Ele vai pagar uns 6 blocos De Dima Ah, não tem problema não O Red Shark Tá tranquilo Galera, eu tô aqui na busca ainda Pelo tridente Mas Parece que tá tendo Uma revolução aqui, galera Eu não sei o que tá acontecendo aqui, ó Mas Alguém andou Vendo algumas coisas aqui, mano Que diabo é aquilo, mano? Eita Pega Que isso, meu velho? Todas as lojas Tá com teto Eita Pague o aluguel Sua loja foi taxada No total de 4 blocos 4 blocos Nessa lojinha Nê 4 blocos Mas eu não ganho nem pra comer Tem nada, velho Nossa, mano Ninguém compra luneta Meu Deus, galera A gente vai falir Vamos falir Vou fechar essa loja Miserável Ninguém compra nada mesmo O nego só fica Roubando minhas lunetas, mano O O Apu, galera Ele se rebelou E virou presidente, velho Eita Olha aqui Tá taxando geral, galera Nossa Senhora Velho 12 Meu Deus Meu Deus Que medo De chegar na minha loja Meu Deus Do céu Não Vou se rebelar Isso aí, velho Eu vou pra rua Eu vou gritar Fora Lula Fora Dima Fora Bolsonaro Fora todo mundo aí Nessa birosca Pelo amor de Deus, velho Meu Deus Eu tô até com medo, cara 15 blocos Putz Falimo Falimo 15 blocos, mano Caramba, mano Falimo, gente Putz Vida, mano Meu Deus do céu Ele taxou até o parque O parque é impossível De taxar o tamanho disso O parque é impossível De taxar o tamanho Meu Deus O Apu Ajiota voltou, galera Minha Nossa Senhora 12 blocos Coitado do Feromonas, velho Ele não vendeu Nenhum panda ainda, velho Nossa Até o baú do Dan Rick Meu Deus Até o baú do Dan Rick Que não tem nada Só um baú, velho Meu amigo, mano Tamo ferrado, galera Vamos ter que caçar diamante Pra pagar esse imposto aí O leão, velho O leão do Apu Começou a taxar geral, velho Tamo na roça, galera Vamos ver se nós achamos Esse tridente consegue um descontão aí, cara 15 blocos, cara Meu Deus, mano Ainda bem que só paga uma vez, né Pelo menos É É, galera Vamos aproveitar que o Pedrux Logou no servidor Vamos ver lá, mano Vamos ver Olha que ele tem uma Uma letrazinha pra nós Cadê você? E aí, Pedrux? É, quem tá aí? Eita Onde tu tá? Tu tá na tua casa? Tô na minha casa, velho Vem aqui Tem uma Uma surpresa pra você Ah Eu gosto de surpresa, hein Eita Ah, Marlutinho Olha aí De novo na armadilha Da minha entrada Olha a cara de malegno dele Só falta uma besta aqui, velho Pra mim Pra mim ficar um vindicator de verdade Não, mas o vindicator de verdade Ele não faz Ele faz É, o vindicator não Ele tá com a vontade de fazer cocô Durante mais tempo, sabe? Que isso? O que você vai fazer aqui, House? Que procuras? Eu vi aí no lugar aí Que parece que alguém ia distribuir leitras Pra quem for da Irmandade É verdade isso? Ah, então deixa eu fazer um check aqui Deixa eu ver se você é o Real House Deixa eu mostrar aqui a Mitriforce Aqui no abraço Mostra a tatuagem da Irmandade aí no braço Deixa eu ver aí Mostra o chip da Irmandade que a gente implantou em você Tá, tá certo A carteirinha da Irmandade As orbas secretas dos Brody Ah, tá beleza, tá beleza então Ó, mano Eu tenho aqui uma elytra sobrando E pra galera aqui da Irmandade Tudo é premium, né, mano? Olha só Totalmente encantada Nossa Um breaking emending Aí sim, hein Você tem uns foguetão aí já? Tem não Mas eu vou fazer Ó, tá uns foguetinho aí Só pra você fazer um test drive dela aí Aí Cara, se eu falar uma coisa pra vocês Sabia que essa é a segunda vez que eu uso uma elytra? Aqui no servidor, né? Não Na vida Ah, na vida Caraca, velho Então já Já faça o test drive desse seu maravilhoso veículo Ah, que mais Ó, pera aí Eu vou te ensinar a andar de elytra, velho Fica aqui no cantinho da árvore Que cantinho? Aqui, assim, ó Nesse canto aqui Aqui? Tá Aí você vai lá pra longe, assim Ah Marlentinho Ah é, mas você não tem knockback Você tá usando armadura de netherite A minha espada tinha que knockback 2 Não deu certo no meu plano Ah, isso aí Eu aprendi a voar lá no VDP Depois que eu morri 30 vezes Ah, pelo menos isso, velho Aí você pratica aí, mano Cara, muito obrigado, velho É muito bom É, você adiantou o maior lado pra mim Agora eu vou conseguir achar esse tridente mais fácil É nóis, mano Fico te devendo um favor aí, hein, mano Se precisar, pode chamar aí, viu Pode crer, maluco Pode crer Qualquer coisa, viu Ó, se eu estiver encontrando alguém aí da Irmandade Que também precisa de elytra Pode falar que eu procuro pra galera aqui Beleza, beleza Se precisar aí de uma ajuda aí pra abrir alguma coisa aí lá no centro Lá pode chamar aí, eu que te ajudo Qualquer coisa que você precisar Você pode falar comigo Beleza, mano Tô precisando de 25 blocos de diamante Você tem aí, velho Menos isso Ué, você falou que me ajudou pra abrir uma loja, mano Quase tudo, mano Eita Olha isso aqui Foca joga Foca também faz Faz lambança Olha isso aí Meu Deus O tamanho dessa torre, velho Valeu, pedro Aqui Aqui, aqui embaixo Aqui Fora Vem Sapeca Fora Cadê o cara com o tridente? Eu quero só o cara com o tridente Eu não vou bater ninguém Só quero só o cara com o tridente Opa, eu vi um tridente aí Vai daí Cadê? 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 Puta vida Esses tridente aí É só um por lugar É difícil, hein É difícil, mano Uma vinda diferenciada isso aqui, hein Eu tô com o escudo da mão Não tô Ah, nautilus Eu quero Eu quero o cara do tridente Opa Cadê ele? Ah, esse cara Cadê ele? Ah, tá aqui Ah, não pegou, velho De novo, velho Pior que esse aqui não consegui pegar Porque ele sortou o tridente Bem na hora, velho Passou tanto tempo que o velho narrador Cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Bom, galera Infelizmente Eu não consegui O drop do tridente, cara É muito, muito raro É raro de aparecer As ruínas É raro de aparecer O Afogado com o tridente E é raro O drop do tridente Então são três raridades, cara Que a gente vai ter que quebrar, velho Pra ele jogar Pegar assim na mão Eu tenho que ser muito largo, mano E eu não sou um cara sobretudo, tá ligado? Então A gente vai pro modo Agressivo, mano Vamos fazer Farms Vamos fazer Farms Pra conseguir esse tridente Mas eu não vou desistir, tá ligado? Missão dada É missão cumprida Mas é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam se divertindo da série Eu vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu!